Bárbara Parada faz balanço da sua participação Big Brother, entre game de corpo e alma. Bárbara Parada deixou um novo desabafo agora que regressou a casa. Quase 4 meses depois. Bárbara Parada regressou a Vila Nova de Gaia agora que está fora do Big Brother e de ter arrecado o terceiro lugar na final do reality show da TV. A jovem Nortenha usou a sua conta de Instagram, na noite de ontem, para deixar um novo desabafo sobre esta experiência. A maior aventura da minha vida, começou por escrever. Agora que já estou com tudo mais assimilado só vos tenho a dizer obrigada. Foi a maior e mais desafiante difícil aventura da minha vida. Saio de braços abertos tal como entrei. Entrei de braços abertos ao programa e entreguei-me de corpo e alma. Fui eu, sempre. Acrescentou. Terminou assim o Big Brother e começam um novo ciclo na minha vida. Vou ter saudades suas bigas. Obrigada por todo o carinho a toda a gente. Foi um enorme prazer ter sido a vossa companhia durante quase 3 meses. Estou muito feliz. Um grande beijinho da vossa Bárbara Parada. Afirmou ainda. Ora vá já a publicação. HTTPS, 2 pontos, barra barra, www.instagram.com.pcm7wtnld.8n.